Tormento Tormento vai Eu não quero pensar nela Mas da minha mente ela não sai Eu entro no meu barraco Onde eu vivia com ela O fogão está apagado Não tem nada na panela No quarto desarrumado Vejo o chinelinho dela E uma velha camisola Vendurada na janela Vai embora Tormento vai Tormento vai Eu não quero pensar nela Mas da minha mente ela não sai Vai embora Tormento vai Tormento vai Eu não quero pensar nela Mas da minha mente ela não sai Na porta do meu barraco A tardinha eu me sento Com meu velho violão Faço queixas e lamento Eu quisera esquecer Pra aliviar meu sofrimento Sem ela tudo acabou Só ficou o meu tormento Só ficou o meu tormento Vai embora Tormento vai Tormento vai Eu não quero pensar nela Mas da minha mente ela não sai Eu não quero pensar nela Mas da minha mente ela não sai Eu não quero pensar nela Eu não quero pensar nela Eu não quero pensar nela Mas da minha mente ela não sai Eu não quero pensar nela Obrigado.